Fala meus cupi, chamou o cachalho, o carro do faturamento, você tá doido? Te chamou? Eu que vou aonde? Na de Barulhos? Na de Barulhos? Quem disse? O senhor também é Manoel? É Manoel! Aí me manda, não tem? Aí ó, troquei o arranquezinho, esse dia ficou zero Eu troquei o arranque esse dia lá em casa, ficou zero Vou carregar lá na saída lá Que desgraça Vai dormir, vai Vai dormir nesse calorão, ó Noia Seu Goya É online, mas é gente boa Ele é online e é gente boa Eu gosto dele É chato quando tá build Eu não tenho que esporte esse homem quando tá build Tu é louco, ele fica chato Mas é, tem gente boa, eu gosto disso A tarradinha já tá na bota, ó Pode descer amanhã Aí Barulhos Só mora Ei mãe, tá calor Meu Minhas armas do céu Tem que levar os caminhão pra arrumar esse vidro elétrico Não dá sem vidro, ó é Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ui Ó Lulazinha Vem verão E Verão velho Brabo 555 graus Na sombra Esse momento tá ficando freado Tem que dar um freio pra ver Olha Ui Tomara que não demore Agora é duas e meia, ó Isso aí até umas três e meia Tá bom demais, né Não pega aquele Contorno tudo parado Cê tá doido Cê tá doido Ó o herói Xé Cê não vai saber Aqui eu vou procurar As paretinhas de fora, ó Cê tá doido Cê tá doido Então tá beleza Vamo Pedroca Tamo aí mais uma vez em busca do Sampa, né Meus amigos É um alvo fácil É os guris Peixão aí tá carregado de marinheirada Peixão aí tá carregado de marinheirada Aí isso é um peixe, né Cê tá doido Não, eu prefiro a minha barnax, né Ledzinho Não sofro tanto Eu é doido Ai, vamo em busca do Sampa, né Amanhã é sexta-feira Sextou Sextou Já temos a carga certa Pra voltar Pelo menos Só descarregar E correr no Guarulhos Descarregar E arruxar pra casa, né Não sei se vai descarregar sábado Nossa, carga do Pedro ficou pra lá, ó Podia ter botado quase o parelho ali, ó De pontinha ali, ó Mostrou, mostrou É o doido Meu Deus, quase jó Não sei se vai descarregar É o doido É o doido Moreu! Vamos! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O cara tá com um barbanho empurrado Vá! 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 Onde, coisa! Cê tá doido! Olha o trovador Olha o trovador Cê tá doido! O solzinho, hein! Olha onde ele Olha o chevetele Nossa, faltou uma rede depois de ficar nessa sombra aqui, dormi um som, tu é louco, e ó, e a labina ficou bem no sol, mais um pouquinho pegava sombra, pra me dormir mais um 10, tu é louco, descarga ali é toda na mão, vamos ver, descarregar aí, dizer que duas horinhas libera, até umas 11 horas libera, vamos ver, né, o que que vai dar, e achar um lugar pra tomar um café, mas agora, achar o lugar aonde também, não tem nada perto, não tem nem como passar pro outro lado também, tu é doido, Ai meu Deus, cestou, né, é os gurinhos, olha, é cupicha, uh, tô dentro de um forno, meu Deus, ai, tem um carro quase vazio, não dá pra acreditar, Os caras são bons de serviço, Cê tá doido, Aí o povo não brinca no serviço, né, Tu é doido, moço, Juntar essa coisa arada, E se jogar pro Guaru isso, pra fazer a coletinha, E o carregamento, E depois se jogar pra casa, né, Acho que tá de carro, Com um forno de carro, Cê tá doido, E aí, ó, Foi eu dessa vez, Sombrinha que dava pra ficar o dia todo aqui de boa, Tranquilinho, né, E aí, ó... E aí, ó, Eu tô passando... A CIDADE NO BRASIL